Olá! Você já se perguntou se os sintomas que tem experimentado, como formigamento, dor na batata da perna, perda de pelos, falta de memória ou dor no peito, podem estar relacionados às veias entupidas? Calma, existem veias entupidas? Sim, tecnicamente existe veia entupida, mas a maioria das pessoas se refere a uma artéria entupida. Tanto veias, artérias e vasos linfáticos fazem parte da nossa circulação e são necessários para o nosso corpo funcionar corretamente. As artérias transportam sangue oxigenado e nutritivo do coração para todo o corpo, alimentando órgãos internos e extremidades. Em contrapartida, as veias devolvem esse sangue, agora com menos oxigênio, ao coração. Os vasos linfáticos têm a função de drenar o excesso de líquido, chamado linfa, dos tecidos para dentro das veias. Sabendo disso, poderemos entender o que vai acontecer se uma artéria, uma veia ou um vaso linfático for obstruído ou entupido. Vamos começar então com o entupimento das veias. As veias podem ficar entupidas principalmente devido à trombose. Os sintomas da trombose variam dependendo da localização da veia afetada. Se uma veia profunda na perna ficar obstruída por um coágulo, pode causar dor na panturrilha, inchaço notável na perna afetada, mudanças na coloração da pele e veias mais visíveis e inchadas. Esses sintomas podem indicar trombose venosa profunda, uma condição séria que requer atenção médica imediata para evitar complicações graves, como embolia pulmonar. Portanto, ao detectar esses sinais, é crucial procurar um médico rapidamente. Já nos casos de uma artéria entupida, os sintomas podem variar dependendo da localização da obstrução. Isso inclui o coração, pernas, artérias intestinais ou carótidas. Os sintomas também podem ser agudos, surgem de repente ou crônicos, desenvolvem-se ao longo do tempo. Em casos agudos, como um infarto, a trombose em uma artéria coronária pode causar dor intensa no peito. Se isso ocorrer no cérebro, pode levar a um derrame. Se acontecer em uma perna, a falta de oxigênio pode causar dor intensa, perda de pulso, cianose, coloração azulada, na perna, resfriamento e dormência devido à falta de suprimento sanguíneo para os nervos. O entupimento crônico das artérias pode causar sintomas variados, incluindo dormência, formigamento, mãos e pés frios com mudança de cor, câimbras musculares, atrofia muscular e dor. Essa dor é conhecida como claudicação intermitente e piora com a atividade, melhorando com o repouso. No coração, pode causar angina estável, dor durante o esforço ou angina instável, dor até em repouso, aumentando o risco de infarto. Quando as artérias carótidas estão obstruídas, podem afetar o cérebro, levando à perda de memória, dificuldade de concentração e confusão mental. Entupimentos nos vasos linfáticos resultam em inchaço ou edema. Portanto, os sintomas variam dependendo da localização e gravidade da obstrução. Detalhe importante, as varizes não são entupimentos e sim veias dilatadas causadas por uma falha nas válvulas internas. As veias aparecem engurgitada e contorcidas. Agora, vou te contar cinco dicas importantes para evitar as condições mencionadas. Primeira dica, exercícios físicos. Pratique atividades físicas regularmente, como caminhadas, ciclismo ou natação. Exercícios de baixo impacto são particularmente benéficos para a saúde cardíaca e circulatória, melhorando o fluxo sanguíneo e reduzindo as obstruções nas veias e artérias. Segunda dica, elevação das pernas. Quando possível, eleve as pernas para ajudar a reduzir o edema e o inchaço causados pelo acúmulo excessivo de líquidos. Terceira dica, deixe de fumar. Parar de fumar é essencial para a saúde vascular. O tabagismo prejudica a circulação, aumenta o risco de formação de placas de gordura nas artérias e está associado a problemas como impotência, infarto, derrame e demência. Quarta dica, controle do peso. Manter um peso saudável é fundamental. O excesso de peso eleva a pressão arterial, prejudica os níveis de açúcar no sangue, causa inflamação, sobrecarrega o coração, os rins e as articulações, além de aumentar o risco de trombose e acúmulo de gordura no fígado. Quinta dica, alimentação saudável. Priorize uma dieta rica em frutas, verduras, fibras, grãos integrais e azeite de oliva. Reduza o consumo de carne vermelha e alimentos processados, que podem contribuir para o acúmulo de gordura nas artérias e veias. Seguir essas medidas pode ajudar a manter a saúde vascular e reduzir o risco de condições como trombose, infarto e derrame, promovendo um estilo de vida mais saudável e ativo. Além disso, alguns alimentos têm a capacidade de ajudar o funcionamento do nosso corpo, facilitando a circulação do sangue. Então, conheça quatro desses poderosos alimentos para ter veias e artérias saudáveis. Primeiro alimento, alecrim. Usado há séculos para aliviar dores musculares, melhorar a imunidade e a microcirculação, o alecrim é rico em uma substância chamada ácido carnósico, que tem importante ação contra os radicais livres. Além disso, o alecrim possui o ácido rosmarínico, que desintoxica e reduz a inflamação. Assim, esse tempero é um importante aliado para aumentar a circulação nos pequenos vasos, em torno dos músculos e órgãos. Segundo alimento, beterraba. Fonte de energia, mas também antioxidante, anti-inflamatório e desintoxicante, a beterraba é um legume capaz de aumentar o fluxo de sangue nos músculos, melhorando também a contração muscular. Uma das substâncias presentes na beterraba é o nitrato, que é metabolizado no organismo e se transforma em óxido nítrico, que relaxa os vasos e aumenta o fluxo sanguíneo. Também melhora a circulação nas veias e previne varizes. Um único copo de suco de beterraba é capaz de reduzir a pressão arterial em poucas horas. O nitrato é o responsável por essa ação de relaxar os vasos e fazer o sangue fluir melhor. Terceiro alimento, gengibre. Potente anti-inflamatório, o gengibre combate dores musculares, ajuda contra artrite reumatoide e problemas de circulação. Tudo isso por conta do gingerol, um dos principais compostos do gengibre, que tem alto efeito anti-inflamatório. Ele possui uma enzima que ajuda a dissolver a fibrina, proteína envolvida na coagulação do sangue e que está ligada ao endurecimento das veias varicosas. Quarto alimento, laranja. Apesar de lembrarmos só da vitamina C, a laranja também é composta por flavonoides, polifenóis e antocianinas. Esses componentes têm importante atuação antioxidante e são capazes de reduzir o colesterol. Quando comemos a fruta, é ainda melhor, pois as fibras presentes no bagaço atuam para evitar o depósito de gordura nas artérias. A esperidina, um flavonoide da fruta, favorece o revestimento interno dos vasos, o que ajuda na circulação. Um copo de suco de laranja por dia já é o suficiente para esses benefícios. E aí, curtiu o vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu gostei e compartilhar este vídeo com amigos e familiares. Deixe seu comentário dizendo de onde você fala e o que achou do vídeo. Juntos, vamos transformar vidas e promover uma saúde melhor.